Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós! Silenciadas é baseado numa história real que aconteceu na França de 1609, quando o juiz francês Pierre de Rostegue, de Lancre, cujas ações tornaram a província de Labo um verdadeiro massacre de mulheres, simplesmente por serem acusadas de bruxaria. Eu conto após a vinheta. Aquilarre, ou Silenciadas. Baseado no livro A Feiticeira, de Julia Michelet. O filme é dirigido por Pablo Achero. Na trama que se passa ali na Europa, no século XV, cinco jovens são presas acusadas de serem bruxas. Não se trata de um filme de bruxarias, e sim de feminismo, de empoderamento. As mulheres saírem daquela realidade, daquele negócio de serem donas de casa, não poderem ter sonhos e não poderem voar, como é o caso das meninas aqui. Simplesmente pelo jeito delas, os fanáticos colocam na cabeça que são bruxas. Fala da liberdade, como as mulheres eram assassinadas, centenas devem ter sido mortas com essa desculpa de que eram bruxas, por simplesmente não agradar certas pessoas, ou serem inimigas de alguém. Isso sempre aconteceu. E o diretor traz justamente essa visão para nós, para os tempos de hoje. Quantas mulheres não são massacradas? Não precisa nem ser bruxas. É isso que está querendo mostrar o filme. Hoje, muitas e muitas mulheres são silenciadas de todas as formas, e elas só querem voar, ser livres, fazerem o que der na telha. E muitas vezes fugir do poder dos homens, esse poder dominador, tanto dos homens mesmo, quanto da própria igreja, que é bem retratada aqui como uma vilã. Também é abordado questões religiosas, preconceito, em relação à cultura africana, o homem dominador, o homem acima de tudo, poder de sugestão das coisas. Só que isso acaba trazendo consequências desastrosas, porque as meninas estão levando numa boa, o que está acontecendo ali, não a tortura, que aliás incomoda bastante. Há cenas aqui muito pesadas de tortura. Se você não gosta, passe longe. Mas sim, porque o poder de sugestão é incrível. Então o próprio senhor lá, ele acaba entrando ali numa coisa até engraçada no final. As atrizes dão um banho, elas convencem, elas todas têm uma química ali, são engraçadas, brincam, levam a vida da melhor forma, e isso incomodou, porque simplesmente elas são peras e levadas. Muito natural tudo o que elas fazem, gesticulação, canto, as brincadeiras. Para mim, são amigas de muitas datas ali, me convenceu legal. Não espere rituais, possessões, magias, invocação, exorcismo. O filme vai muito além disso, a mensagem ultrapassa essas questões clichês. Porque as meninas não são bruxas, elas só estão ali tentando uma maneira de escapar daquela situação. Então elas começam a fingir que estão invocando alguma coisa através de um cântico, como eles têm preconceito com culturas africanas e outras línguas, eles acabam caindo naquele poder de sugestão, naquele teatro que elas montam. E é muito legal como o roteiro vai desenvolvendo isso. E elas vão tentando ganhar tempo, seja com essa língua incompreendida, seja por comportamento, o que também é muito legal, principalmente no final. Tem também umas cores bem vermelhas, marrom no final. Uma coisa bem... a equipe de produção trabalhou legal ali nos detalhes, no cenário. Eu curti o movimento de câmeras assim de cima, movimentações rápidas, parecendo mesmo um ritual, eu achei interessante. Embora o ritmo dê uma patinada, escorregadas, ele é interessante, ele não demora tanto a se desenvolver. E eu também destaco o Alex Brandemur, que faz o Inquisidor. Ele é frio, usa o poder ali de querer manipular o que as meninas falam, mas ele tem um segredo ali, que é bem legal de ver no final. A gente já viu que muitas dessas coisas de seitas satânicas mudaram, principalmente com o bebê de Rosemary, lembra? Esses rituais assim, o diretor optou por outra coisa, outra forma de passar essa mensagem. Silenciadas vem para levantar essa bandeira do feminismo, levanta bem, trazendo questões sobre preconceito, machismo, o poder de persuasão, torturas. Algumas cenas podem chocar, incomodar um pouco, mas as atrizes seguram bem a trama, com boas atuações, uma coisa bem natural. E um final interessante, que deixa muita dúvida aí, muita gente vai ficar especulando o que aconteceu, mas eu acho que vale sim dar uma conferida. E a pergunta fica, quantas mulheres foram mortas com essa narrativa de serem bruxas? A igreja compactou com isso que provas eram usadas, o que levava a acreditar que eram bruxas. É um tema tão atual que vem no momento para levantar a mulher, a voz dela, o lugar de fala dela na sociedade, que ainda é bem machista e preconceituosa. É isso, comenta aí o que você achou de Silenciadas, você gostou do filme? O final, o que você achou? Comenta aí embaixo, avisa que é spoiler, que não viu o filme ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí, vou deixar mais dois vídeos para você dar uma conferida. Minhas redes sociais aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço e fui! Tchau, tchau!